Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Nesta área protegida, podes visitar o Museu Tomático do Arraial Ferreira Neto e conhecer a história dos pescadores de atum. A visita guiada ao Museu Arraial Ferreira Neto dá a conhecer a história da pesca do atum da costa do Algarve e uma antiga comunidade de pescadores criada na década de 40 perto das quatro águas na cidade de Tavira. Ao longo da visita guiada, ficamos a saber como surgiu a pesca do atum no mundo e em Portugal e como era a sua faina. Quando for a Tavira, visite o Museu Tomático do Arraial Ferreira Neto.